Olá, seja bem-vindo a este segundo bloco do programa Checkmate, que tem o prazer de receber hoje o cacique da aldeia Catu, Luiz Catu. Luiz, a gente estava falando no primeiro bloco especificamente sobre a questão da sua etnia, da sua comunidade, que são os potiguaras, que inclusive essa etnia indígena é que dá o adjetivo de quem nasce, para quem nasce no Rio Grande do Norte, como potiguar, portuguesando o termo. E a gente percebe que há comunidades remanescentes, resistentes, em outros estados como a Paraíba e Ceará, se me corrija se estiver errado, eu acho que tem uma população até maior. Você pode falar como é que está o cenário dos potiguaras aqui no Rio Grande do Norte e até de outras comunidades indígenas? Isso mesmo. Aqui a historiografia do estado do Rio Grande do Norte contribuiu muito para esse falso desaparecimento dos povos indígenas. Historicamente, um dos historiadores, infelizmente é necessário que se fale o Câmara Cascudo, ele disse que o índio do Rio Grande do Norte entraria no século XXI para desaparecer. E contribuiu muito para que quem viesse depois dele e usasse ele nas suas bibliografias, que contribuísse com isso. Enquanto os indígenas do estado do Rio Grande do Norte nunca desapareceram e sim recuaram. Tiveram que recuar durante muito tempo e ficar em silêncio. Mas não houve um desaparecimento, nunca houve um genocídio total dos indígenas do estado do Rio Grande do Norte, até porque seria, não sei como conseguiria compreender onde os potiguaras estão da Paraíba ao Ceará e se tira o Rio Grande do Norte, do meio. Onde os indígenas nunca pararam de migrar e como eles passavam da Paraíba para o Ceará, como eles se mantinham só na Paraíba e só no Ceará, como se o Rio Grande do Norte tivesse uma muralha. E esses potiguaras não estavam aqui. Se você chegar hoje nas aldeias da Paraíba e você perguntar, você vai ver a porcentagem de indígenas que dizem, meus parentes estão lá em Vila Flor, o antigo aldeamento Gramació. Estão lá. E de onde vêm os indígenas potiguaras da aldeia Catu? O Rio Catu passa em Vila Flor. Lá tem a comunidade chamada Catuzinho. Todas as comunidades que passam pelo nome, onde o nosso rio passa, levam o nome Catu de baixo, Catu de cima, Catuzinho, Catu dos Eleotérios. Então, o grande Catu. Então, o aldeamento, claro que nós nunca gostamos, os nossos parentes nos anos passados não gostaram de estar em aldeamento. Então, eles saíam do aldeamento, procuravam uma nascente. Hoje, a aldeia Catu está na nascente do rio, do rio Catu. E os potiguaras sempre estiveram aqui, estão resistindo. Só que não havia uma necessidade, por a questão das perseguições que sofreram, de estar cobrando que esses seus direitos fossem cumpridos. A partir de 88, com a Constituição Federal, trouxe dois artigos que deram fôlego, não só aos índios do Rio Grande do Norte, mas aos índios do Nordeste. Os povos indígenas do Nordeste puderam aí dar seu grito. Os artigos 231 e 232 da Constituição foram claros com relação a isso. O direito originário à terra, a garantia da prática da sua cultura, do seu fazer tradicional milenar. Então, tanto os índios do Nordeste como do estado do Rio Grande do Norte começaram a reivindicar que esses direitos fossem cumpridos. Se fosse cumprido o que estava estabelecido na Constituição. Aí veio também a Convenção 69 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção aí garante a autoafirmação. E até então isso não era garantido aos povos indígenas. Eu sou potiguara. E o que garanto que eu sou potiguara é o reconhecimento dos meus pares. Se meu pai, se meu avô, se meu bisavô, se meu tataravô sempre falou que era potiguara, por que eu não sou potiguara? Por que meu parente não é potiguara? Então, essa autoafirmação e esse reconhecimento dos seus pares, isso é o que define um indígena, uma população indígena, uma etnia indígena. Vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos. Olá, Luiz Catu. Me chamo Felipe Matheus, do curso de jornalismo. Como você se tornou cacique e quais as funções e deveres da sua função e suas maiores dificuldades que você encontrou até hoje? Um cacique tem que ter um princípio. Eu sou nós. Isso lhe dá uma vantagem de você poder estar por uma luta coletiva todo o tempo. Então, numa aldeia, numa comunidade indígena, para você ser uma liderança, você tem que estar sempre focado na questão da luta coletiva, da igualdade de direitos, da justiça social. Se você não tivesse esses princípios, você nunca seria um cacique dentro da aldeia, nunca seria uma liderança dentro da aldeia. Então, isso, a sua comunidade, seus pares, isso tem que ser respaldado pelos anciãos da comunidade, eles elegem você, eles reconhecem você como aquela pessoa que é capaz de lutar politicamente, né, da questão social, em defender e representar esses direitos. Porque o cacique é um líder político, né, política social mesmo, de estar lá fazendo a frente pela questão do étnico desenvolvimento, por todas as questões que envolvem a aldeia e que garanta que os indígenas se mantenham ali, que o seu território seja protegido, que lutem pela demarcação da sua terra, que os seus curumins, eles tenham a garantia de um futuro. E isso faz um cacique, que é diferente de um pajé. O pajé é o líder de cura, é o conhecedor das ervas, é o conhecedor da questão espiritual. O cacique não, é um líder político que está na defesa coletiva dos interesses de um povo. Então, em uma assembleia, os anciãos, eles fazem essa nomeação. E você pode ser destituído. E o cacique, necessariamente, não precisa ser meu filho. Porque, se tem a ideia, né, em alguns povos, também isso acontece, que é hereditário. No caso dos potiguaras do Catu, se eu cometer um erro e puxar, começar a defender uma questão individual e não pensar no coletivo, os anciãos podem pedir para que eu seja destituído e nomear uma outra pessoa como cacique. Muito bem, vamos a mais uma pergunta? Olá, Luiz, eu sou a Helena, do curso de jornalismo. Você comentou que o território ainda não é demarcado, o território de Catu. E eu queria saber como é que funciona esse processo de demarcação e quais são as maiores dificuldades. Demarcação já. Essa é a luta dos povos indígenas hoje do Brasil. Abril Indígena trouxe aí com vários artistas, cantores a nível do Brasil, mostrando um vídeo, a demarcação já. No Rio Grande do Norte não é diferente, a gente tem pedido demarcação já. No nosso estado não tem uma terra indígena demarcada. Ainda se segue a ideia de que o estado do Rio Grande do Norte é um cemitério de índios. A todo tempo, nós indígenas potiguaras, tapuias, tapuias paiacus, que estão aqui dentro desse estado, temos que provar que somos indígenas. Eu tenho que provar a todo tempo. Eu sou índio, porque eu estou de jeans, eu deixei de ser indígena, o jeans filtrou meu sangue, tirou meu DNA, porque eu não estou usando um cocá, eu deixei de ser indígena. Então, isso interfere no nosso processo demarcatório da nossa terra. Na hora que a gente tem que pedir apoio a bancadas políticas, em TV, lá em Brasília, nos ministérios, para pedir um GT, para que a FUNAI traga um GT, para demarcar a terra indígena do Catu, tem um GT dentro do estado. Está no segundo período do estudo da terra Sagitra Banda, lá em Bahia Formosa, dos parentes de Sagitra Banda. Esse GT está comprometido. Por quê? Decreto 9.010 extingue a FUNAI dentro do estado do Rio Grande do Norte. Quem demarca a terra, hoje, indígena, é a FUNAI, que homologa é governo federal. Se a FUNAI sai de dentro do estado do Rio Grande do Norte, como é que esse GT vai seguir? Com a FUNAI, o GT já estava prejudicado, um único GT para demarcar oito terras indígenas. Já desde 2005, a gente pede essa demarcação. Só tem um GT no início de estudo dentro de uma terra indígena. Então, para nós, povos indígenas, isso é muito prejudicial. Ao contrário, nós não precisávamos estar pedindo para demarcar a terra. Quem era para estar demarcando a terra para morar dentro da terra Brasil era quem veio de outro continente para cá. Mas o índio, o que eu vou contar aí, o índio é quem pede para garantir um território para ele permanecer nesse território. E não tinha que se pensar em demarcar, porque a Constituição é clara, os artigos 231 e 232 são claros com relação a isso. Tem que se cumprir, porque o território tradicionalmente ocupado é garantia dos povos indígenas. O governo federal não cumpre a Constituição nesse sentido. É extremamente... usurpa esse direito dos povos indígenas. E nós temos que, a todo momento, estar fazendo enfrentamentos. O abril indígena que aconteceu, o mês de abril que passou, foi muito violento contra os povos indígenas. Houve represálias grandes lutando por demarcação de terra para que seus territórios sejam garantidos. Então, dentro do Rio Grande do Norte, a gente está com esse cenário terrível. A retirada de uma instituição que trabalha com a demarcação da terra e ainda mais ameaçada pela PEC 215, que vem aí tentando, de todas as formas, tirar o direito de demarcar a terra agora da FUNAI e passar para o Congresso, para as bancadas ruralistas. É interessante o senhor tocar nesse assunto, porque o que tipo de risco para os indígenas, uma bancada ruralista majoritária, seja na Câmara ou seja no Senado, assumiu o controle da regulamentação dessas terras demarcadas? Olha, com a pesquisa rápida se percebe que a maior concentração de renda e de território dentro do país está na mão desses políticos. Eles são os maiores proprietários, os maiores latifundiários, eles são financiados pelo agronegócio, todo um sistema que quer que os indígenas não estejam na sua terra, porque o indígena morre protegendo a mãe terra, morre protegendo a floresta, porque ele sabe que a floresta é a vida dele. Enquanto o agronegócio entende que a floresta não tem valia alguma, e sim o arroz, a soja, o transgênico que tiver em cima daquela terra, para acumular números nas suas contas bancárias. Isso para o indígena é como matar uma geração mesmo, você tirar o indígena da terra. Então, a PEC 215, além de dar esse poder à bancada ruralista de demarcar, de influenciar na demarcação da terra, eles querem revisar as terras que já estão demarcadas. Imagine, eles querem o poder de poder falar, olha, a terra dos Yanomamis realmente não é terra indígena agora. Vamos revisar e eles não precisam de estar aqui em todo esse território. Aí acabou aquelas florestas, acabou o olho que eles têm naqueles diamantes que estão ali. Então, isso é extremamente nocivo. Então, o nosso povozinho temos lutado fortemente para combater que essa PEC passe, porque a gente sabe o quanto ela é nociva, a gente sabe, e até a gente fala, a bancada BBB, a bancada do boi, da bíblia e da bala, que estão tentando a todo tempo desqualificar a luta do povo indígena, uma luta legítima por garantir o direito a estar na mãe terra. E nós, povos indígenas, entendemos assim. Muitos já voltaram para a própria mãe, porque quando nos tiram da mãe, eles vão ter que fazer a gente voltar para o seio da mãe. E vocês estão acompanhando isso na mídia, quantos indígenas estão morrendo, sendo assassinados por paramilitares aí, e até se enforcando, quando perde o contato com a mãe terra. Se você tira o índio da sua mãe terra e bota ele na beira da BR, ele chega lá, se enforca, os kaiowá fazem isso. Se enforcam, por quê? Para voltar para a mãe terra. E eles se transformam na própria terra. A partir daí, você não consegue mais tirar o indígena de lá. Vamos a mais uma pergunta. Oi, Luiz Catu, meu nome é Arielen, eu faço radialismo. Sobre as lutas dos indígenas, qual a verdadeira história dos mártires de Cunhaú? Olá. Nós, povos indígenas, temos aí cobrado muito que essa história seja reescrita e que se retrate o que se fala sobre os povos indígenas desse Estado, falando de mártires de Cunhaú. Olha, um cenário, um engenho que foi posto, caiu, será que ele caiu do céu, né? Hoje, quem estava lá, os colonos que estavam lá, estão todos virando santo. Aquele engenho deve ter caído do céu. Agora, quando ele caiu do céu, ele caiu na cabeça de todos os indígenas que estavam naquele local, vivendo no rio Curimataú e no rio Cunhaú. Por isso o engenho ganha o nome Cunhaú, né? Cunhaú, todas as duas palavras indígenas. Imagine que para aquele engenho estar ali, quantas crianças foram degoladas, que era prática degolar a criança naquela época, não servia para ser escravizada. Era prática matar os anciãos, porque também não serviam, e tentar escravizar os índios que tinham força. E muitas vezes estuprar as mulheres desses guerreiros indígenas. Então, daí se fez Cunhaú, o engenho de cana-de-açúcar, onde o nome potiguara é comedor de camarão. Então, nós estávamos sempre onde tem o melhor camarão. Fazemos sempre, até hoje, as melhores armadilhas para pegar o camarão no rio é feita pelos potiguaras. Pode ir lá, que hoje você encontra um covo feito pelo meu tio, para pegar o camarão. Expulsos do rio Cunhaú, feito o engenho Cunhaú, e a cana lá deu belíssima, com o sangue, com a carne e com o osso dos indígenas que lá habitavam. Uma disputa entre portugueses e holandeses, na época. Há uma morte de umas dezenas de colonos lá, e quem levou a culpa novamente? Os índios. Os índios como bodes expiatórios na história novamente. Mas não, os índios não têm culpa nenhuma daquele massacre. Ali é uma luta, uma disputa, que já vinha acontecendo há muito tempo, e os índios estavam sofrendo cada dia mais essa perseguição. E muitas vezes, alguns chegavam com uma promessa aqui, uma promessa ali, para tentar libriar a cabeça dos indígenas da época. Olha, eu te falo que até estátuas, em homenagem ao padre, o André de Soveral, se colocaram na BR-101, na entrada para Piquiri, e acesso ao Cunhaú. Uma estátua com um índio, segurando uma lança, o padre com um cálice na mão e o índio furando. Todo mundo que passava de João Pessoa, Pernambuco, que viesse da BR-101, no sentido natal, natal, esse sentido, via aquela maravilhosa estátua ali. E nós, povos indígenas, fomos contra aquela situação. Contra demais. Até porque a minha sugestão era, olha, faz o seguinte, deixa essa estátua aí, mostrando o índio como um assassino, que mata um padre e que fazem até uma encenação lá, que o índio arranca o coração do padre com a mão. E agora faz assim, pega um soldado da coroa, pega um europeu segurando a cabeça de uma criança indígena e passando o fio da espada. Coloca lá para ver quem provoca mais impacto. Não esconde a história que os indígenas passaram aqui dentro desse estado, não. Não mostra ele só como o demônio da história. Não mostra o que eles passaram para que vocês pudessem chegar aqui, colocar o cristianismo, colocar engenhos e plantar cana de açúcar. Então, a nossa versão do Cunhaú é que se reescreva sim essa história e que a óptica do povo indígena seja contada. E que seja contada o quanto esses territórios foram tomados, usurpados desses indígenas. Tem historiadores trabalhando nesse sentido que o senhor conhece? Olha, locais a gente não vê nenhum trabalho específico que tente desmistificar essa história contada. Como eu falo, as pessoas ainda estão muito na aba, segurando no caixão de Câmara Cascudo, infelizmente. Eu acho que isso precisa ter um olhar, precisa de pessoas com coragem. Eu te falo que dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, várias das vezes que o Cacique Luiz Catu veio aqui, eu ainda preciso ver pessoas com coragem para reescrever essa história. Encontro sim a Jussara Galhardo, onde ela escreveu o livro Identidade Indígena no Rio Grande do Norte, ela falando de como está essa luta atual do povo indígena desse estado. E se aprofundando bem nos Mendonças de O Amarelão de João Câmara, fala um pouco da aldeia Catu, no todo faz uma parada. Agora, diretamente, cunha-lua a essa resistência, a gente não vê muitos trabalhos tratando dessa questão. Rapidamente, Luiz, como é que está o desenvolvimento socioeconômico, tecnológico da aldeia Catu? Como é que seria esse cenário da introdução de tecnologias, por exemplo? Como é que vocês têm incorporado isso? É interessante que, ultimamente, há anos atrás, saiu uma reportagem de um jornal aqui do estado. Não sei se pode falar o nome desse jornal, mas não sei se eu consideraria também como um jornal. Alguém que tem a noção de ir dentro de uma aldeia, aproveitar que a liderança está em Brasília, Luiz Catu do Cacique em Brasília, lutando por direitos sociais de um povo. E lá, ele chega falando, vim aqui para fazer uma reportagem para falar da luta de vocês. E começa a tirar fotos da antena parabólica que tem na casa do indígena, da traxezinha que o indígena usa para chegar no centro para comprar um quilo de carne e tudo. E pega um professor indígena, diz, se eu tenho um computador, eu tenho, dá para o senhor ficar aqui do lado, ele vai lá e tira uma foto. Usa tudo que se pode falar de má fé. E quando ele chega no seu jornal, ele joga o título da Índio Banda Larga e descõe ali um texto falando que os índios do Rio de Janeiro não existem no carnaval e que se para ser índio, se no estado se considerasse índio, o símio também poderia ser índio e tal. E isso assinado por um jornalista famoso, o Cassiano Arruda Câmara. Teve essa coragem de fazer isso contra os índios aqui do estado do Rio Grande do Norte. A gente fica triste demais. Nós, povos indígenas, estamos tristes demais com isso. E vem várias matérias se correndo aí nesse sentido. Então, nós indígenas temos que saber usar tecnologia. Por quê? Eu posso ser você sem deixar de ser eu. Ou não. A minha cultura não vai ser tirada na hora que eu acesso um computador, na hora que eu teclo num celular. Isso a minha cultura não vai tirar. É necessário que eu absorva a cultura globalizada para que entenda-se melhor como se está se tratando a visão que se tem dos povos indígenas. Para que a gente possa interagir melhor e cobrar que essas PECs não sejam aprovadas, que são escritas por pessoas que dominam muito bem essas linguagens. E nós, povos indígenas, se não dominarmos, como vamos questionar uma PEC 215? Como vamos chegar num congresso para tratar sobre uma PEC dessa? Então, o uso da tecnologia na aldeia é necessário, mas o que o indígena nunca vai fazer é esquecer quem ele é, esquecer as suas origens, a sua ancestralidade. Bem, vamos encerrando agora o segundo bloco desse Checkmate. Voltamos após um rápido intervalo. Descrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri